E ele foi, coloca a imagem por favor, até o final, foi solidário, foi humano. Muito, 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 muito. E as pessoas ali, imagina, você foi resgatada, por quem? Por um trator. Por um trator. Não, para comigo, conta a verdade, não, não. Não, por um trator, você não viu lá, não? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, Lombardi, até amanhã. Até amanhã. Fiquem com o plantão de jornalismo, Luiz Bat, agora aqui na tela da Record TV. Obrigado, pessoal, e que Deus nos abençoe. Olá, boa tarde para você. Boa tarde a todos, vocês que acompanham desde cedo as informações da chuva aqui na Record. O caos se instalou na cidade e há dezenas de pontos de alagamento intransitáveis, o que impediu moradores a chegar ao trabalho. Só para você ter uma ideia dessa situação, choveu nessa sexta-feira, nessa noite, nessa segunda-feira, 66% do que estava previsto para o mês de fevereiro. Isso não acontecia, bate, há 77 anos em fevereiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Bem, Janine, é bom deixar claro para todo mundo que está nos assistindo agora para todo o Brasil, hoje, excepcionalmente, não vamos exibir o capítulo de A Escrava Isaura por causa desse caos do temporal aqui em São Paulo. Não função da classe pedso. Não, não vamos exibir o capítulo de A Escrava Isaura,